Tô descobrindo quem sou eu melhor. Eu tô aqui, quero aproveitar tudo, 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 tudo. Ó a gratidão. O que precisa mais pra ser feliz? Tudo tem. Nem todo mundo precisa berrar o dia inteiro pra provar que tá alegre. Não tem como ele sustentar uma situação, um personagem desse, três meses, 24 horas. Independente, os outros me aceitam, mas se eu não me aceitam, eu tenho que ser feliz. Pra chorar, cara, eu sofri pra caramba. Eu gostaria muito de aprender a chorar e aceitar o choro. Cai dois, três lágrimas, já tiro, falo, não choro. Ele tem a inocência de ser quem ele é, mas ele é um cara muito sábio. São vários fatores que o ajudam a ser muito forte. Você tem que ser forte, é isso que eu falo pra você. Desistir é muito fácil desistir. Eu tipo resistência, cara, eu desmaio lá. Pra sair eu morro, cara. O Kaisar é a pessoa mais preparada fisicamente aqui dentro. O Kaisar é imortal. Por trás de toda a felicidade em excesso, existe uma mágoa. Ele tem. Eu quando vi o lado ruim da vida, eu vi que não adianta ficar se vestindo outra pessoa pra você sobreviver. A gente não tem ideia alguma do que ele passou na vida. Sete anos atrás, eu não era assim. Passou uma época da minha vida pesada demais. Eu dormi na rua, no lixo. Eu vi a morte. Sabe o que significa isso? Onde está a minha família, tu sabe? Vocês não imaginam de onde eu cheguei, chefe. Então quando eu acordo, abri meus olhos, cara, graças a Deus, graças ao universo, estou bem. Estou vivo. Essa época que eu passei, me deixou ser esse cara agora. Ele está cantando pela mãe dele. Mãe, falta muito pouco, meu amor. Só aguenta um pouquinho mais e fica viva, pelo amor de Deus. Ela é da Argentina, ela dança um tango como ninguém. Vamos receber Tonton Antonella! Eu nasci na Argentina, mas eu sou mais brasileira do que a Argentina. Eu tenho bandeira brasileira, tenho uma camiseta brasileira. Pra frente, Brasil, do meu coração. Você vê a Tonton? É uma menina super linda, porra. Passarela, ela devia arrasar, fazer desfile tudo. Linda, gostosa! Matalirosa! Linda, gostosa! Eu gosto de trabalhar como modelo fotográfica. Hoje em dia eu saio pra cá. Você tá bonita, Tonton? Como diz o Biala, fica bem de branco, amarelo, azul. Olha meu cochilinho pra dormir. Eu não gosto de ver que as pessoas me vejam assim como eu sou por fora, entendeu? Aqui ela tá tendo a oportunidade de mostrar o jeito dela alegre, o jeito menina. Minha mama, minha mama. Putz! O pé dela tá inchado. Foi agora? Dá um traguinho pra cá. Deixa agora, porque eu já botei gelo e tá mobilizado aqui, mas tá inchado pra cacete. Não aperta, não aperta, meu! Eu sei que você é meio manhosa, né? Manero! Tá maneiro! Ah, vocês de imagens, minha. Os meninos são superlegais, mas eu acho que ele fica muito de olho, assim, quando me troca. É, galera, pra mim, antes de tudo é um prazer estar aqui, é aqui no Brasil com vocês. Que prazer? Rezin, prezboi no cu! Rezin, prezboi no cu! Rezin, prezboi no cu! Rezin, prezboi no cu! Deixa eu ver agora aqui, ó. Me mostra. Vai, Duque. Seja alegre e otimista. Acesse o pacote, a alegria que caiu aqui pra mim, assim. Olhe para a frente e caminhe confiante e alegre, praticando o bem e ajudando a todos. Eu gosto de servir, assim, eu gosto de prestar serviço. Eu sou uma pessoa com meu métier, já, meu trabalho é prestar serviço. Você dança, mademoiselle? Sacré-Français! Quer um suquinho, patroa? Olha, o que eu quero, você não vai poder me dar, então eu quero um suquinho. Esquecer o meu desejo, escutar, saber mesmo o que é que se passa. Dê a mão a cada criatura que se lhe aproxima, diga sempre uma palavra de conforto e carinho. Tá cheio o que é conversar? O seu problema é você e você tem que lutar contra ele, mas ela não fica... Obrigada, lindo. O que é isso? O Sérgio veio aqui falar comigo, meu, foi muito fofo, ele foi muito fofo. Gabé, é uma semana, a gente tá todos juntos. Uma semana, cara. Uma semana. Aguenta a barra agora, tá? Pode haver tudo no ser humano, mas integridade, pra mim, é uma coisa essencial. Ele fez o sacrifício, pediu pra ser votado, pra eu não ir pro Paredão. Eu me sentiria, sinceramente, mal, ela ir novamente pro Paredão, eu ficar aqui. Eu prefiro que seja assim, porque aí, se o público quiser que a gente tenha essa felicidade de estar juntos, era uma, como é que quer dizer, um alcance que eu nunca na minha vida esqueceria. E aí, gente, 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 gente. E aí, gente, 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 gente.